E a gente volta a falar das questões ambientais, mas agora na área da segurança pública, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou um investimento de R$ 2 bilhões para as ações de defesa da Amazônia. Em outras palavras, a ideia é garantir o maior combate aos crimes ambientais organizados principalmente no garimpo legal, como a gente acabou de mostrar. A reunião com os altos dirigentes de polícia sobre crimes na Amazônia foi realizada em Belém com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino. Se os aparatos, os aparelhos legais não atuam nesses vazios, outros aparatos ali atuam. Estiveram presentes autoridades da Bolívia, Equador, Colômbia, França, Peru, Suriname e Venezuela, além de representantes da Interpol e Ameripol. Durante a reunião foi anunciado um investimento de mais de R$ 2 bilhões para a construção de uma base internacional que será implantada em Manaus para monitorar a rota do crime ambiental em toda a região amazônica. O AMAS, Amazônia Mais Segura, foi anunciado pelo governo federal brasileiro e representa um investimento de mais de R$ 2 bilhões para a proteção dos bens da Amazônia. Esse dinheiro já está garantido pelo presidente Lula, é oriundo de recursos do Fundo Amazônia, do BNDES e também do Fundo Nacional de Segurança Pública. É um recurso, portanto, oriundo do governo federal. Nós estamos convidando os países vizinhos e convidando também os estados. Eu estou vindo da reunião com os governadores da Amazônia para que com isso nós possamos, ao longo dos próximos 12 meses, ter a implantação total dessa rede de proteção e de garantia da aplicação da lei na Amazônia brasileira. Nós entendemos que o combate aos crimes ambientais só pode ser efetivo nessa atuação coordenada. Não apenas dos países aqui da região, mas também com os países que são rota ou até destino dos bens que são extraídos ilegalmente da Amazônia. Enquanto houver uma pressão, enquanto houver uma procura por esses bens extraídos ilegalmente, haverá uma pressão para a prática da criminalidade aqui no Brasil também. A Polícia Federal vai coordenar a implantação e as ações do Amaz, em contato com grupos de inteligência de polícias de outros países aliados no combate aos crimes ambientais. A Força Tarefa vai combater crimes ambientais organizados com uma nova modalidade de atuação criminosa, o narcogarimpo. A logística utilizada por esses grupos criminosos na atividade de garimpo ilegal, de extração ilegal de madeira, de grilagem de terras, tem sido a mesma que outrora era utilizada pelo narcotráfico. Então nós temos intensificado as ações da Polícia Federal buscando parceiros.